Hum, tá tristinha, né, Bisteca? Sabia que o seu dono assinou a Mascoto? Olha o que chegou! A Mascoto é uma caixinha de surpresas, com brinquedos, utensílios, petiscos e muito mais! Conheça os planos da Mascoto com apenas um clique. Você assina e todo mês recebe um super kit para seu amigão. Ah, e temos planos para gato também, viu? Afinal, onde tem pet, tem que ter Mascoto! Tchau, tchau!